O Valdeir já estava fazendo as contas do quanto a queda no preço dos combustíveis impactou positivamente no orçamento familiar, quando foi surpreendido com o novo aumento. Já preocupa um pouco sim, né? Porque se voltar que nem estava antes e continuar subindo, aí vai ficar difícil para a gente trabalhar. Em média, o litro da gasolina comum aumentou 7 centavos em Marília, depois de 15 semanas seguidas de queda. Mesmo assim, a Cacá decidiu encher o tanque do carro com gasolina, ao invés de etanol. Pus gasolina mesmo, porque ainda está compensando, mas daqui a pouco já não compensa mais de novo. E dá medo, né? Você fica inseguro, porque parece que não vai voltar o imposto, então vai manter o preço, mas vai saber. E essa situação toda mundial aí também que está interferindo, o ecossistema está todo comprometido, né? Oremos, oremos. Dados da Agência Nacional de Petróleo apontam que o litro da gasolina voltou a superar a casa dos 5 reais em 6 capitais. Em Marília, o produto é vendido em média a 4 reais e 39 centavos. Já o etanol, que vinha acumulando quedas de preço desde abril, sofreu um reajuste médio de 10 centavos por litro, chegando a 3 reais e 17 centavos. A explicação para o aumento no preço da gasolina desta vez está no etanol, mas no etanol anidro, aquele que vai na mistura obrigatória e que aumentou bastante nas usinas, segundo os empresários do setor. O etanol subindo por conta da oferta e demanda, que está faltando no mercado, produção, chuva, ele faz com que o etanol anidro suba também, porque o hidratado é o que a gente coloca no carro. O anidro é o da mistura obrigatória da gasolina, que ela é 27%, 27,5%. Então, se você tem uma alta de 50 centavos no etanol, você tem 27,5% de álcool subindo no preço da gasolina. Então, nós temos aí de 13, 14, 15 centavos. Então, provavelmente a gasolina vai subir, que nem ela subiu nesses 20 dias agora de 7 a 10 centavos e vai continuar subindo. Pouco de gatilho e gatilho, mas vai. Então, essa alta está acontecendo devagarzinha por conta do etanol anidro. As altas mais duras, mais fortes, que a gente sente mais no bolso, é Petrobras, é reajuste internacional por conta de barril. O novo cenário deixou o Antônio, que é eletricista e usa o carro para trabalhar, preocupado. O temor é que os preços dos combustíveis voltem aos patamares de abril deste ano, quando o litro da gasolina chegou a custar mais de 7 reais em algumas regiões do país. Eu sei que se aumentar de novo, vai complicar para todos. A alimentação vai subir. Então, é um efeito cascata e, infelizmente, aqui embaixo vai pagar. Eu acho muito difícil voltar aos 7. Talvez chegue a 4,99, no máximo 5 reais, mas é minha opinião particular como dono. Como para nós também é ruim subir, que a gente vende menos também. Tem que pagar a conta também.